Boa noite, companheirada PMDBista, saudação especial aos PMDBistas de verdade, uma saudação a minha amiga Sandra que está assumindo esse desafio que é liderar o PMDB Mulher, uma saudação a todos vocês que vieram de cada cidade, de cada canto da região Oeste para fazer parte da história do nosso PMDB, é um orgulho estar aqui com os companheiros do PMDB do 11º encontro, na 11ª reunião a qual participamos ao longo deste ano no Estado do Paraná, que orgulho ter sido o deputado que levantou a bandeira da candidatura própria, que orgulho não ter frouxado o garão para este governo que está aí, que prometeu que o melhor estava por vir, o melhor estava por vir, saúdo até aqueles que não apareceram na campanha, mas que hoje estão aí, quem sabe envergonhado, quem sabe cabisbaixo, mas posso garantir que o nosso partido é como uma mãe, tem a capacidade, a sensibilidade de receber a todos muito bem, porque este é o partido que eu tenho orgulho e tenho a certeza que a maioria dos senhores e das senhoras também tem orgulho. Este PMDB do Paraná, que tem pela liderança do meu amigo, nosso senador Requião, a dignidade de enfrentar um ambiente público, como eu e meu pai fomos ontem em Cândido de Abreu. Quatrocentas e poucas pessoas nos aplaudiam pelas nossas posições. Que orgulho ter estado junto com o meu amigo, Requião Filho, enfrentando os desafios deste novo mandato, mas ao lado dos professores, ao lado dos funcionários públicos, ao lado do que o sabido do nosso partido sempre pregou. Eu e você, Maurício, somos da categoria de base, que no futebol diz que veste a camisa, um paixão, um amor. Tem muitos que entraram depois e que talvez não tenham a marca do PMDB de verdade. E é por isso que eu tenho hoje orgulho a vir aqui fazer a questão de cumprimentar a todos e a todas que dizerem que estamos vivos. Se muitas obras talvez não trouxemos no mandato passado, lutamos pelo aquilo que acreditamos. Enfrentamos um tratoraço do governo lutando contra o tarifácio do Detran, contra tudo aquilo que deixava o nosso povo simples e humilde, indignado, contra o dobro da participação dos acionistas privados. Isso significa o quê? Por isso que este governo aumenta a luz e a água estourando o levo do povo simples. É isso que eu não aceito. É isso que eu não acredito. E quero aqui fortalecer o que o Requião Filho falou. Precisamos sim que as pessoas de credibilidade, pessoas que tenham compromisso com a sua cidade, venham pro limpo, venham pro limpo pra participar da vida pública. Como o Requião, que tinha a garantia do Senado, mas pra fazer com que o nosso partido sobrevivesse, pra fazer com que o nosso partido continuasse a sua luta, colocou o seu nome à disposição contra a máfia de pedagem, contra a máfia que chupa o sangue dos nossos paranaenses no aumento da água e da luz, contra aqueles que bancaram a campanha deste governador. Que vergonha para o povo paranaense, no Jornal Nacional, minha gente, só sair manchete contra o Estado do Paraná. Que orgulho ter lado, que orgulho ter posição. E eu, que gosto de inventar alguns eslogans, ganhar e perder eleição faz parte do jogo. Ganhar e perder convenção faz parte do jogo. O que não pode, companheiro Palmiere, é mudar de lado. O que não pode, é se entregar pra aqueles que têm uma visão diferente da política. Se entregar pra aqueles que acham. Que entregando a consciência na Assembleia Legislativa, vão fazer bem, vão trazer três ou quatro penduricalhos pra sua cidade e vão resolver todos os problemas. Ah, eu me elegi, eu tenho que trabalhar pela cidade, eu tenho que levar obra. Claro que tem que levar obra. Obra é importante, mas é responsabilidade do governo que ganha as eleições e tem que ajudar todos os paranaenses. Como o nosso governo do PMDB sempre fez. Aquele manual. Como as políticas públicas. Quantas e quantas que todos nós sabemos que estão fazendo falta pra essa turma da privatização. Que está fazendo falta pra esse pessoal que só quer saber de sugar da administração pública. Que orgulho carregar o nome Anibelio. Que orgulho estar aqui acompanhado do meu pai, do meu companheiro Anibelão. Que hoje está mais feliz. Ontem ele estava preocupado, porque tinha uma bronca na Justiça Federal. E hoje nós descobrimos que a bronca é que ele abriu a cancela do pedágio e quiseram processar ele. Mas ele reverteu outros e ganhou da União. Esse é o jogo, essa é a luta. Você não vender a sua consciência, fazer aquilo que acredita. Não poderia vir a Paranavaí e não saudar três pessoas que pra mim. Simbolizaram a luta. Na campanha passada, queria parabenizar não só a nossa presidente do PNDB, Sandra. Como dois companheiros, o Luizinho e o Daniel. Eu peço uma salva de palmas. Que não se entregaram. Que não se perderam no cargo. Que não devemos, que perdemos a eleição. E continuem tendo revistas de verdade. É por isso, por vocês, é por nós, pela luta, que continuamos o nosso desafio. Como é duro, você e eu que hoje tenho orgulho de ser líder do bloco da agricultura familiar. Você vê, Henriqueão, aquela feira que você criou no Barimbi, de produtos da agricultura familiar. Por falta de verba, não tem mais a feira que o produtor vendeu o seu produto pra sociedade fritibana e pro Paraná. Que vergonha. Que vergonha. Nós que fazemos política na região noroeste, que foi criada a expectativa de o Paraná estar sem a vitosa, sem vacinação. O secretário da agricultura falou que em março, em novembro, não ia ter a vacinação. Por que que não foi? Não conseguiram. Porque não fizeram a infraestrutura, não qualificaram os técnicos, que não têm condições de avançar. Porque nós, que mexemos com o galo de corte, sabemos da importância de você agregar valores a mais quando tem uma carne sem vacinação. Mais uma promessa que não foi cumprida. Mais uma vergonha que a turma do melhor está por vir. Disse que ia acontecer e eu não tenho medo, porque enfrentei o governo no mandato passado e consegui me eleger com quase 50 mil votos. Esse é o jogo, companheirada. Vamos em frente. Vamos saudar o nosso companheiro Requião. Vamos fortalecer, passar energia positiva pra que ele continue na sua luta. Enfrentando e tá ajudando o governo federal a entrar nos seus grupos e acusar os erros deste governo do Paraná, que a cada dia que passa, envergonha mais o povo paranaense. Vamos em frente, companheirada. Vamos em frente. E não poderia deixar de citar a falta, mas a falta dele é o charme dele, do meu companheiro deputado federal Frangão. E dizer pra aqueles que acreditaram na minha proposta, na minha bandeira, Eu nunca entrei em Camburão e não me caguei dentro do meu companheiro.